Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como eu cultivo a minha epícia. Ela também é conhecida como tapete de rainha. Quem não for inscrito no canal eu peço para se inscrever e deixar um joinha no vídeo que é muito importante para o desenvolvimento do canal. Sejam muito bem-vindos ao meu jardim. Meu nome é Kelly Freitas. A planta epícia é uma planta nativa da América Central, ou seja, ela vai se adaptar melhor em lugares com clima mais quente. Ela não tolera locais de clima frio. É uma planta que nós devemos cultivá-la a meia sombra, pois as altas temperaturas, o calor pode estar queimando a folha da nossa planta. Ela produz flores o ano inteiro e essa planta pode ser encontrada com flores cor-de-rosa, amarela e vermelha. Na minha casa eu tenho essa, a vermelha que é uma mais antiga e ela deve estar com aproximadamente em 50 cm. mais outra, gente. Tá bem linda. E eu também estou com essa outra muda, que é uma muda mais recente. é também uma epícia, gente. E essa aqui, ó, está com flor de rosa. O solo que a gente planta a epícia deve ser bem drenado, porque ela é uma planta que tem bastante água no caule, nas folhas. Então ela não pode estar acumulando água, ficar encharcado o solo, porque senão ela pode apodrecer. Ela também é uma planta muito fácil de fazer mudas. E se eu tirar um desses... uma dessas partes aqui assim, gente, é só cortar aqui e colocar na terra e ela se propaga muito rápido. A minha tá plantada em um substrato com um pouquinho de areia, esterco de gado, borra de pó de café, que é o substrato que normalmente eu uso nas minhas plantas. E atualmente eu tô fazendo a fertilização dela com esse produto aqui. vou pegar para vocês. Eu estou usando esse fertilizante aqui, gente, a cada 15 dias, tá? E ela tem mostrado um bom resultado. Eu esqueci de falar com vocês, a rega da epícia eu faço todos os dias, tá? Inclusive ela tá no local que ela pega chuva, tá? Mas a rega dela eu faço todos os dias. Outra espécie de epícia que eu tô cultivando aqui em casa também tá num vasinho, olha, de pendurar. Essa aqui não tá florida. É uma muda mais jovem. E aí nesse mesmo vaso eu coloquei outra espécie de epícia também. Tá bem saudável. E também nessa eu tô usando o mesmo fertilizante. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver alguma pergunta pode deixar aí nos comentários que eu respondo. não esqueçam de deixar um joinha. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.